Oi, pessoal. A paz de Deus a todos. Tudo bem com vocês? Gente, eu tava sumidinho aqui, né? Mas voltei aqui fazer uma aulinha pra vocês. Deixa eu colocar aqui bem mais perto. Vamos lá. Gente, aí eu decidi fazer aqui uma aulinha bem legal, tá, gente? Pra vocês. E explicar também o sumiço, porque eu não tava pintando aqui, tá? Não tava fazendo as lives. Vou explicar pra vocês e a gente vai fazer aquela aulinha maravilhosa. Uma aulinha rápida só pra... que eu vou ensinar vocês a trabalhar com pincel, né? Pinceladas. Soltar mais a pincelada. Dar aquelas puxadinhas na pincelada, tá bom? Então vai ser uma aulinha legal. Primeiro o sumiço, gente. Gente, é... porque como eu tinha falado pra vocês semana anterior, quem acompanha direto, né, gente? É... quem acompanha direto sabe que eu tinha comunicado, né, com relação ao telefone. Então eu troquei. Aí a tela queimou. Ó. Essa foi a tela que eu troquei, tá? Dele. Tá vendo? Ela queimou. Aí por isso que eu sumi, tá, gente? Esses dois de três dias. Tava só postando aulas já gravada. Tá bom? Eu digo, vou aparecer lá pra dar uma satisfação pessoal. E fazer aquela aulinha, tá bom? Então foi por conta do telefone mesmo, tá? Que ele deu pane. Tinha parado. Aí não tinha como eu fazer aula e comunicar a vocês. Mas vamos lá. Gente, uma dica bem legal é a velocidade que você dá na pincelada. Por exemplo, ó. Se eu pego aqui... É... deixa eu só supor aqui um exemplo simples. Vamos pegar aqui, ó. Pituar. Vou pegar aqui um pituar. Vou pegar aqui um tom rosa mesmo. Vou pegar um rosa. Ó. Pode ser o pink. Qualquer rosa. E aí eu faço aqui um círculo. Essumando, ó. Primeira coisa. Cuidado com a marcação. Quando você parar a pincelada, não fica isso aqui, ó. Isso é marcação, ó. Quando você parar a pincelada, para ela mais... vai mais leve com a... Usa um pituazinho com essas broxinhas, tá bom? E vai essumando, ó. Para que você pare sem mostrar a marcação do seu pincel. Por exemplo, ó. Fiz aqui esse círculo. Tá, ó. Vou usar uma sombra. Qual a sombra do rosa, gente? Qual o degradê do rosa? É o... Púrpura. Vou pegar aqui... Deixa eu ver se esse é o púrpura mesmo. Púrpura, gente. Púrpura. Tá bom? Venho aqui, ó. Dou... Toque aqui no meio. Tá bom? Vou jogar para cima e vou jogando. Para cima, para um lado e para o outro. Pouquinho. E controle até onde você quer que a sua pincelada vá. Para quando você for fazer, por exemplo, as margaridas. Vamos puxar aqui uma margarida. Ó. Vou pegar agora um rosa mais clarinho para a luz. Pincel, ó. Olha. Pincel número 14. Pode ser o número 12. Ponta do pincel. Olha a posição do meu pincel em pé. Para ele pegar uma carga dos dois lados. Ó. Carga dos dois lados. Eu pressiono ele, ó. Eu posso dar um girinho se eu quero uma pétala mais larga. Ou reto se eu quero uma pétala menos larga. Dou um giro, ó. E jogo. Joguei. Estou controlando ele até esse miolo. Então, eu quem estou controlando a pincelada. Controle. Então, você tem que treinar esse controle, ó. Peguei outra. Aperto. Joguei. Ah, Brunson. Por que jogar? Gente, porque se você for com ela reta e parar, ó. Olha o que acontece, ó. Reta. Parei. Olha, olha a diferença, ó. Você mostrou onde está o final da sua pincelada. E isso em maçã, em rosas, em tudo. Não pode acontecer. Você pega a pincelada e joga. Pega a pincelada e você joga. Então, controle a hora que você quer levantar, ó. O seu pincel. Então, você sai, ó. Quer mais largo? Usa. Pode usar a cara do pincel, ó. Quer mais estreito? Usa um lado do pincel, ó. E joga e levanta. Para não mostrar o final. Aonde você parou. Gente, o pessoal que chegou agora também. Deixa eu só explicar mais uma vez. Né? Eu tinha comentado anteriormente, né? Que eu estava com aquele probleminha do celular. É... Então, por isso que eu fiquei dois, três dias sem postar nada. Tá, gente? Foi por conta mesmo da tela, né? Está até aqui. Para mostrar para vocês, ó. Que eu tive de trocar. Tá, gente? Que a gente tem de ser transparente. Ó. Troquei a tela dele. Que queimou. É... Aí eu troquei. Passou dois dias. Mas agora já estou de volta, tá? Então, eu sempre venho dar satisfação a vocês. Tá certo? Porque vocês sempre me acompanham. Então, eu devo dar satisfação a vocês. Tá bom, gente? É... E também peço a vocês oração, tá, gente? Eu estou um pouco... Meio... Meio... Assim, meio... Como eu posso dizer. Eu não gosto de dizer deprê, gente. Porque, né? É... Acaba que... Que levando energia ruim para as pessoas, né? Acaba... Que deixando vocês cabisbaixo. E aqui é... Como o nome é Pintando com Alegria. Eu quero vocês para cima. Alegre. Eu gosto de aula alegre. Né? Cada um sabe o que está passando dentro de si, espiritualmente. Ou enfermamente, né? Mas eu gosto de estar levando alegria. Então, eu não gosto de estar aqui cabisbaixo. Mas aí, a gente sempre tem esses probleminhas. Então, ora a Deus por mim, tá? Nessa parte espiritual. Na minha parte espiritual. E também na parte de saúde. Tá, gente? Eu acho que foi devido ao tratamento, né, gente? Dois anos de tratamento. E tudo mais. A gente acaba aqui... Ficando um pouco fragilizado. Mas, vamos lá. Tá? Nada de tristeza. Vamos continuar. Então, eu saio, gente. Só puxando ela aqui, ó. E controlando. Eu posso envergar. Ó. Eu posso fazer ela reta. E aonde eu paro, aonde eu quiser. Ó. Vou... Parei. Vou... E... Parei. Então, você levanta o pincel na hora que você quiser. Pense. Você controla o seu pincel. Pega numa posição boa ele. Pra que você tenha esse controle, ó. Aqui. Posso envergar. E vim jogando pinceladas. E aí, você vê aí. Que já fica uma margarida. Vamos arriscar aqui. Só porque... Tava com saudade de vocês. Eu sei que vocês também estavam de mim, ó. Vamos arriscar aqui algo mais difícil. Ó. Vou pegar aqui. Deixa eu pegar pituar. Eu gosto muito de esfumar com o pituar. Tá bom? Pra não ficar marcação de tinta. E aí, eu vou pegar... Deixa eu ver. Azul. Vou pegar azul... Azul cerulho. Ó. Vou pegar aqui o azul cerulho. Vou fazer isso, gente, ó. No final... Quando eu chego aqui no final... Eu venho com... Tiro o excesso da tinta. Se tiver muita tinta... Vou essumar. Ó. Se você vai essumar... É porque você vai vir com uma pincelada... Um pouco passando... Até do essumado. Tá bom? E vou aqui pegar também... Fazer uma sainha aqui, ó. Jogando... Ripadinho também, ó. Por que ripadinho? Por que, professor? Essa puxada... Ripadinha que o senhor fala. Por que, gente? Pense bem. A gente vai voltar com algo encaixando. Então, uma tá vindo ripadinha... A outra encaixa. Entenderam? Ó. Eu venho aqui... E sumo... Ó. E vamos ver o que vai sair daqui. Professor, pelo amor de Deus... O que é isso? Agora vem o quê? Tom sobre tom. Tá? Que é o quê? Aquele jogo de cores. Se você trabalhar com três... Você que tá iniciando... Começa com três cores, ó. Peguei agora o marinho. Faço aqui, ó. A separação do meio. Ó. Separei aqui o meu meio... Com o marinho. Um pouquinho do marinho mais. E fiz aqui... Uma boca. Nunca deixe também... Por exemplo... Parei aqui a boca, ó. Tá vendo a marcação? Quando você vem com a sombra assim... Só pega esses... Por isso que eu falo muito no pituar. Porque ele serve como uma vassourinha, ó. Pra você tirar as imperfeições... Os excessos, ó. Tá vendo, ó. Então, ele sai... Limpando, ó. Aqui. Tirar essa marcação. Venho com a vassoura... Varrendo aqui... Essas marcações, ó. Agora... É o que eu disse. Foquem nessa puxadinha. Façam aí em casa... E pratiquem. Vou pegar agora o quê? Falta uma cor mais... Clara, né, gente? Vou pegar o azul... O azul bebê... O azul... Soft... Vamos pegar o soft, né? O branco. Pode ser o branco. Obrigado, gente. São umas diquinhas pra vocês. Né, gente? Pra gente matar a saudade. Ó. Ponta do pin... Eu seguro ele... Onde eu domino... E onde eu controlo ele... Se eu pegar aqui, ó... Eu vou perder o controle dele. Então, eu que domino ele. Ó. Toco aqui... E aí eu venho, ó. Joguei. Parei aonde eu quis. Eu não quero que passe dessa boca. Então, eu tenho de controlar, ó. Passei do meu essumado. Ó. Joguei. E aí você enverga, gente. Se você quiser, ó. Controle a envergadura. A meia volta. Tá vendo? Solta um pouquinho. Trabalha essa... Essa destreza na mão, ó. E eu venho, ó. Soltando. 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 E aí a gente já vai vendo que vai formando alguma coisa, né? Agora vamos pegar aqui, ó. Para baixo. Jogo lá embaixo. Joguei lá embaixo. Olha lá o final, ó. Não dá para ver o final da minha pincelada. Né, ó. Pego aqui... E vou. Aperto. Aperto. E jogo. Dá uma apertadinha. Esqueci de falar esse detalhe. Aperta. Joga. Aperta. Joga. Aperta. E joga. Aperta. E joga. Já formou a boca de um crisântema. Tá vendo? Trabalhe isso, gente. Porque, ó. Essa pincelada aqui. Ela ficou uma pincelada morta. Por exemplo. Você vai aqui, ó. Ó como fica estranho, ó. Já mais não se a gente for todas assim, ó. Então, joga ela, ó. Pega ela. Joguei. Peguei. Joguei. Joguei. Porque ela apaga o final. Entenderam? O que é que eu quero explicar? Que é muito importante isso. Eu estou ensinando isso. Né, para as minhas turmas também particulares. Tá, ó. Venho aqui, ó. Jogo. Jogo. E saio. Jogo. Jogo. E vai formando. Então, domine o seu pincel. Tenha agilidade na pincelada. Abraçou, mas eu não consigo. Prática. Vai praticando. Amém, meus irmãos. Ó. Quero uma pincelada mais larga. Dá uma viradinha nele, ó. Deixa ele um pouquinho envergado, ó. Aperta. Joga lá. Quer uma pincelada mais larga? Aperta. Joga lá. Joga e levanta o pincel. Joguei. Levantei. Joguei. Levantei. E aí você pode botar algumas pinceladas aqui à vulsa, ó. Uma. Duas. Tá aí um crisântemo feito pra vocês. Entenderam a importância dessa puxadinha? Professor, me dê uma dica. Gente, faz uma linha. Faz uma linha. Essa é uma linha tênua. E tente jogar a pincelada lá. Tá? Tente terminar com ela lá. É a forma mais fácil de você aprender. Ó. Pega um azul, um verde, qualquer cor. E você diz, eu vou jogar essa pincelada lá em nome de Jesus. Porque em tudo a gente tem que colocar o nome de Deus, ó. Ó. Olha lá. Vou jogar essa pincelada lá. Chega Jesus. E levanta. Pega e levanta. Olha lá. Tá vendo, ó. Antes da linha. É a forma mais fácil de vocês aprenderem essa parte. Gostaram da aulinha? Foi só uma aulinha, né, gente? Pra explicar com mais uma vez. Que eu tava sem telefone realmente. Tava dois dias. Porque ele tava no conserto. Tava sem a tela. E que vamos voltar com as nossas aulinhas aqui todo dia. Em nome de Jesus. Tá? Aqui no meu canal. Gente, dá uma focinha lá no meu canal. Pintando com alegria. Quem chegou agora. Já vou jogar essa aula. Lá no meu canal. Tá? Pintando com alegria. No YouTube. Pintando com alegria. Meu Instagram. Pintando com alegria. Tudo é pintando com alegria. Tá bom? Deus abençoe a todos. Ficam todos na paz de Deus.